Pra lua eu me confessei Que eu queria me apaixonar Confesso, não acreditei Tive medo até de me entregar A lua também me falou Que a vida é mesmo assim Ninguém viveu pra sofrer Um dia, tudo chega ao fim Gostar outra vez Como dói a sarro da paixão Eu sempre sonhei Fazer feliz O meu coração Eu vou perder o medo Vou amar de novo Vou me libertar Eu vou entrar no jogo Vou ser água e fogo Custe o que custar Eu vou perder o medo Vou amar de novo Vou me libertar Eu vou entrar no jogo Vou ser água e fogo Custe o que custar Pra lua eu me confessei Que eu queria me apaixonar Confesso, não acreditei O menino é danado De medo até de me entregar A lua também me falou Que a vida é mesmo assim Ninguém viveu pra sofrer Um dia, tudo chega ao fim Gostar outra vez Gostar outra vez Como dói a sarro da paixão Eu sempre sonhei Eu sempre sonhei Falei o marcinho Falei o marcinho Eu vou perder o medo Vou amar de novo Vou me libertar Eu vou entrar no jogo Vou ser água e fogo Custe o que custar